eu estou gravando aqui mais um vídeo para o canal natureza em foco sobrevivência na selva mais um vídeo de armadilha de sobrevivência tá aqui feita se você quiser aprender fazer essa armadilha aqui passo a passo vai no meu canal no youtube pesquisa natureza em foco ou sobrevivência na selva ou então você vem aqui nessa foto aqui ó e clica no canal aqui que vai comentar o vídeo completo lá então espero você lá